Hello, hello! Bem-vindos ao canal Nada Faz Sentido e assim, ai Gabi, só quem viveu sabe esse filminha, ó, Aquamarine, H2O Menina Sereia, Sabrina Vai a Roma, eram os filmes que passavam assim, né, na sessão da tarde que a gente amava, né, pelo menos era a minha época, na sessão da tarde, era icônica. Hoje nós vamos assistir a história de Aquamarine e Raymond, do filme de mesmo nome, Aquamarine. Então, antes de começar, não se esquece, se inscreve no canal, ativa as notificações, deixa o like e comenta. No comentário de hoje você pode comentar qualquer coisa que já vai estar ajudando, mas se você puder comentar, filmes clássicos, assim, filmes antigos, assim, que a gente pode ver aqui, estilo esse, Aquamarine, um bem clichêzinho, casais desse estilo, pra gente trazer aqui, porque nada faz sentido, que eu gosto bastante desse estilo, tá bom? Então agora nós vamos fazer a linhagem da sereia, porque peixe tá caro, e bora de Aquamarine e Raymond. Atenção, esse vídeo se trata de um resumo, portanto, haverá cortes na história. Além disso, as histórias do canal possuem comentários ao percorrer do enredo, cumprindo assim as normas da plataforma. Portanto, se não lhe agrada esse formato, não perca seu tempo comentando hate ou será bonito. Aos demais, boa história. Palavra que eu digo, eu vou embora daqui, eu já duvido de mim e eu já duvido de mim e eu não quero que você duvido de mim também. Eu aposto que sei o que foi. Eu acho... que foi uma sereia. Vocês duas quase me mataram de susto, eu achei que fosse aquele homem com aquela máquina de suco, era horrível. Eu usei isso. Uou! Camiseta pra ela. Não. O meu maior repelente de homens. E se a gente vir o Raymond? É o seu maior... Eu tenho que encontrar o amor. De onde eu venho? Nós não temos isso. E se eu não encontrar em três dias? Eu tô perdida. Casamos com quem os nossos pais escolhem e meu pai... Assim, a palmarina, eu vou te dizer que não é fácil não, tá? Você quer encontrar em três dias. Eu já tô há 27 procurando e não achei. Tem gente aí que eu conheço que tem mais de não sei quantos anos, acha que achou e depois não achou. Então, assim, em três dias pra você encontrar, amiga, assim, não vai ser fácil aí não. Me diz aí, vocês, no comentário, há quanto tempo vocês estão procurando o amor. E acha que eu tenho minhoca na cabeça? Porque eu acredito no amor. E eu quero. Uhul! Ah, com ele. I like the way you move. Raymond! Uhul! Raymond! Oi! Você me ama? Ah, não, mas eu te acho gostosa. Ah, eu sei, eu sei, eu sei. Bom, fala aí. A gente... A gente, é... A Birmão do Ray. Vocês conhecem bem ele? Ah, claro, nós somos especialistas, o Ray. É, 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 conhecemos ele muito bem. Ah, você tá bem? Eu vi ele, vocês viram ele, ele acenou pra mim. Peraí, peraí, você tá legal? A gente nem lembrava que você morava nessa rua. Não é nada muito sério. Eu não vou te machucar. Deixa eu, pelo menos, fazer um curativo. Não vai doer nada. É isso aí. Pronto. Eu amo. Deixa eu, pelo menos, fazer um curativo. Ele pega um band-aid do bolso e cola um band-aid. Pronto. Curativado. Fica aí o questionamento. Ele pegou um band-aidzinho, a comarine fez um drama. A comarine fez um drama, parecia que tinha arrancado a perna dela. E um band-aid já foi o suficiente pra cobrir o ferimento que ela teve ali. É sobre isso. Ele tá ali. Vem, vem, achem! Você não aprendeu nada? Deixa ele te ver primeiro. Desculpa, porque fiquei tão animada que eu esqueci. Quinto. Oi, vem. Daí, daí, daí. Olha só, que vai se acertar, hein? Olha pra ele. Quanto tempo vai ficar na cidade? Mais dois dias. Aí meu pai vai me fazer ir pra casa. Tá bom, tá bom, tá bom? Não, essa não, já não senti o falado errado. Estamos voltando pro mar. Ai, vai. Ai, vai. Ai, vai. Ai, vai. Ai, vai. Me desculpa. Oi. Oi. Você tá linda. Você também. Tá rolando um flerte. Só que a Akamarin tá achando que já tá rolando paixão e amor. Ainda não tá rolando. Tá rolando um flerte. Porque ela não entendeu que até o amor de verdade ser conquistado é um longo caminho. São várias escolhas, várias coisas que você vê na pessoa que podem levar a isso. Não só um flertezinho. E ela não sabe diferenciar. E esse é o problema que pode causar nela uma decepção. Isso é bom? É? E só calma. Tá bom. Vou provar. As... Coisas novas. Ai, não. Alguém aí? Ela, ela. Como você percebeu isso? Eu estava fazendo a minha corrida matinal e, de repente, eu vi um grito horrível. Agora só nos resta esperar que a tirem de lá a tempo para que ela possa se reunir com seus amigos e seus entes queridos. Aí, se eu tem alguma coisa? Muito bem, pessoal. Hora do show. A gata estava mais preocupada em aparecer na mídia, mostrar a imagem dela no noticiário local, do que com a pessoa que estava lá na caixa d'água. A possível pessoa que estaria na caixa d'água, né? Porque ela fica sozinha. E joga o cabelo pro lado. Joga o cabelo pro outro. Procura o melhor. Ela estava muito preocupada com quem estava na caixa, né? Só que não. Eu... Eu pensei em você a noite toda. Ótimo. É. O que é que você queria falar pra mim ou perguntar? Aí, eu te conheci e agora eu tenho que perguntar. Então, pergunta. E aí, muito. O que? Você me ama? É que nós só tivemos um encontro. O que aconteceu? Mas não me entenda mal. Não me entenda mal. Eu gosto de você. Eu gosto muito de você. Eu te adoro. Você não me ama. O que é que você não me ama? O meu pai tinha razão. Eu não consegui provar que o amor existe. E agora estão me dando pedido. Por que estão fazendo isso por mim? Eu não sei. Eu faria isso por ela. E eu sei que ela faria isso por mim. É. É porque nós te amamos, água. Amo. E tá aí a lição do dia, né? Que geralmente, antigamente, o filme tinha uma lição de moral no final. Que hoje ficou um pouco pra trás, mas ainda tinha. Né? Naquela época ainda tinha uma lição de moral, que é o quê? O amor pode estar onde você menos espera. E não estava no macho. Estava nas amigas. Né? Às vezes não tá nem nas amigas, nem nos machos. Tem que prestar atenção. Né? Mas aí é a lição que o filme gostaria de ensinar pra gente. Se ensinou ou não, fica aí o questionamento se a gente aprendeu alguma coisa com isso. Eu acho que vou realizar um desejo. E qual é o pedido? A filha que precisa de mim. É. Água! Nossa! Eu não acredito. Ninguém falou disso no treinamento de nova vidas. Mas eu queria te ver de novo. Se for permitido ou até possível. Bom, eu tenho que voltar por uns tempos. Eu preciso limpar a água com meu pai. Se importa em esperar um pouquinho? Talvez possa me encontrar em Fiji qualquer dia. Bom, espero que vocês tenham gostado dessa história. Não se esquece. Espero que nessa altura aqui você já tenha deixado o like, se inscrito e comentado quais são os próximos casais icônicos e memoráveis que você gosta de ver. Gostaria, né? Na verdade, de ver aqui no Nada Faz Sentido. Saiu desse vídeo? Vai assistir outros vídeos do canal. Eu espero você nos próximos vídeos. Um beijo e até lá.